Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Porque lá acabamos na cintura da noite Ok Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas 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 To a sunny place Where it's just you and me O casamento é a promessa Feita no coração de duas pessoas Que se amam para sempre O amadurecimento de uma união Que é acima de qualquer outro relacionamento É um compromisso eterno Com muito amor o matrimônio é mais nobre De todos os relacionamentos Marido e mulher serão sempre os melhores amigos Confidentes, amantes, mestres, ouvintes e críticos Nos momentos mais difíceis O amor de um pelo outro sempre será superior O matrimônio enriquece todas as faces da vida Com muitas alegrias Fortalecendo ainda mais o relacionamento E mantendo a tristeza bem longe Eu queria te falar que por tantos anos Era só eu e você Juntas E eu aprendi muita coisa com você Muito mesmo Mas acima de tudo ficou o ensinamento De como cuidar De quem a gente ama E que isso é muito importante E que a coisa mais importante é isso Que a gente está vendo aqui hoje Que você trabalhou tanto para reunir Que a família e amigos que são como família E é muito emocionante para mim mesmo Ver vocês dois hoje se completando E é muito lindo ver realmente Esse caminho que vocês Essa trilha Ninguém anda na frente Ninguém anda atrás Vocês estão sempre andando juntos E nesse tempo Teve muito amor dado E teve muito amor recebido Mas mais do que tudo Teve muito amor construído E eu amo vocês E nesse tempo de relação Que vocês estão juntos É que a gente enxerga Como de fato Vocês cresceram e amadureceram E o João Acho que é muito Amadureceu muito De fato Para o Teadrir Como sua companheira Quem lenda do João de antes Tímido Que pedia para o irmão aqui Fazer tudo Ou mesmo ligar Com medo de atender o telefone Ou mesmo em algumas situações Que falava para a Graça Que eu que tinha feito as coisas erradas Sobre ele não tomar bronca Como a presença de uma pessoa Pode contribuir tanto para você Ela te mostrou o verdadeiro significado Da palavra amor E funcionou como um contrapeso Nas suas virtudes Uma menina simpática Extremamente alegre Que te enriqueceu ainda mais Como ser humano E que hoje eu vejo Não só com os dois melhores amigos Mas como também Um grande conselheiro para mim Que me auxilia Nas minhas tomadas das decisões Seja no meu âmbito profissional Ou no âmbito pessoal Agora vocês começam A construir uma família Uma tarefa linda Que temos exemplo dentro de casa Como mais sabemos Que nem sempre é fácil Mas a gente só pede Que vocês continuem se respeitando Deem muitas risadas juntos E levem a vida de forma leve Nunca percam esse brilho nos olhos João Ruti Rosseto É de sua livre e espontânea vontade Casar-se com Adriana Zouco Mazete Sim Adriana Zouco Mazete É de sua livre e espontânea vontade De casar-se com João Ruti Rosseto Sim Adriana Receba essa aliança Como prova do meu grande amor E de minha fidelidade E de minha fidelidade Receba essa aliança Como prova do meu grande amor E de minha fidelidade E de minha fidelidade Eu vou ver E de minha faaa die Eu vou ver Eu vou ver O meu grande amor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É muito lindo ver realmente esse caminho que vocês, essa trilha, ninguém anda na frente, ninguém anda atrás, vocês estão sempre andando juntos.